Agora vamos abrir! Essas meninas não cansam de aprontar. Tá ficando maravilhoso. Agora vai ser difícil escapar dessa. Eu tenho duas notícias, uma boa e outra ruim. Então começa pela boa. A irmã Luziana não vai botar os pecs dentro, não. E a ruim? O seu pai tá aí, Dulce. É hoje! Nesta sexta, uma e meia da tarde. Carinha de Anjo. Carinha de Anjo.